A Constituição de 88 é muito clara no seu artigo 206 e no artigo 207, a respeito dos direitos dos professores e dos princípios que regem a educação no Brasil. O artigo 206 vai dizer o que? 1. A igualdade de acesso e permanência a todas as pessoas na escola. 2. Ele vai garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e dar livre conhecimento à arte e ao saber. E 3. Ela fala em pluralidade e coexistência plural de concepções pedagógicas. E o artigo 207 vai dar a ampla liberdade didático-científica às universidades. Então, em resumo de conversa, a nossa Constituição de 88, quando formou esse nosso pacto social, quando formou esse solo comum de valores e princípios que vão reger a nossa sociedade, ela foi muito clara e expressa ao conferir uma ampla liberdade aos professores em sala de aula. E eu acho que uma outra questão de muito valor que é importante, que o Estatuto da Criança e do Adolescente também define o papel da comunidade, na qual se inclui a escola e a sociedade, que também se inclui o professor, conferiu a eles o dever de educar as nossas crianças e adolescentes. Então, eu acho que esses dois diplomas legais, eles são muito categóricos ao dar essa gama de liberdades muito ampla ao professor em sala de aula. Todas essas questões vão sempre depender de uma interpretação de um juiz, de um magistrado. Ou seja, se qualquer uma dessas temáticas de gravação de professores em sala de aula, se ela for levada à justiça, o magistrado, quando for julgar, quando for analisar a questão, ele vai ter que levar em consideração uma série de coisas. A primeira delas, a legalidade de uma gravação. Hoje já é firmado o entendimento de que é lícita a gravação, mesmo que oculta, quando você participa do diálogo. Então, a primeira questão que o juiz vai ter que interpretar é, o aluno, quando grava o professor em sala de aula, ele é participante do diálogo, ele é participante da conversa e, portanto, é lícita a gravação? Essa é a primeira questão. A segunda questão, nós vamos esbarrar numa questão de direito do trabalho. Uma empresa pode gravar, ou algum dos seus representantes, ou ainda pessoas que convivem no âmbito da empresa, elas podem gravar o seu empregado sem o seu consentimento? O entendimento hoje da justiça dos tribunais trabalhistas é que não. Você só pode gravar um empregado seu, seja em termos de foto, ou vídeo, ou ainda de áudio, só com o prévio consentimento do empregado. Ou seja, se a gente for esbarrar numa questão de direito do trabalho, vai dizer que não pode. Você não pode gravar. E eu acho que a última e mais fundamental questão a ser respondida é qual que é a finalidade dessas gravações. A finalidade dessas gravações, normalmente, todas as publicações dessas gravações, elas são acompanhadas de um texto em que afirma que o professor está doutrinando as crianças e adolescentes, estão esquerdizando as crianças e adolescentes. Mas isso não corrobora muito a verdade. Mas se você for pegar as gravações que, teoricamente, estão doutrinando nossas crianças e adolescentes, eles são sempre, basicamente, giram em torno do mesmo tema. Um professor de história que ensina que o nazismo foi um regime de extrema direita, isso é doutrinar os alunos? Não, isso é um fato histórico, científico, já sedimentado por toda a comunidade científica. Quando um professor, seja de qual matéria for, ele está dando de forma direta ou de forma adjacente, está falando sobre a questão de educação sexual nas escolas, principalmente a questão da homoafetividade, ele está doutrinando os seus alunos ou ele está cumprindo, inclusive, um comando do Estado, que é aquele que eu já falei, que é dever da sociedade, da comunidade ensinar a educar nossas crianças. E a educação sexual é algo muito importante. Ou então, quando um professor afirma em sala de aula que houve uma ditadura civil, empresarial e militar no Brasil, ele está doutrinando, ele está ensinando um fato histórico. Na minha opinião, ele está ensinando um fato histórico. Então, toda vez que esse tipo de vídeo é acompanhado desse tipo de afirmação, que está sendo doutrinado, de que aquilo está querendo esquerdizar os alunos ou coisas do gênero, na minha opinião técnica, isso ele está difamando o professor. Ele está atacando a honra do professor, seja pessoal ou seja profissional. E isso, na minha opinião, não pode acontecer. A gente não está falando de professores que estão incentivando a violência, que estão incentivando qualquer tipo de ilegalidade. Eles estão simplesmente ensinando fatos científicos para as suas crianças e adolescentes. Então, quando esse tipo de vídeo, mesmo que ele seja gravado, mesmo que seja interpretado como uma gravação legal, mesmo assim a gente tem essa questão de qual é a finalidade desse vídeo. E, invariavelmente, a finalidade da publicação desses vídeos é para uma finalidade difamatória, ou às vezes até mesmo caluniosa. Qual é a diferença entre a calúnia e a difamação? Ambos são ofensas contra a honra. A diferença é que a calúnia é quando você imputa um fato criminoso a uma pessoa, quando você diz que a pessoa é um assassino, é um ladrão, é um estuprador ou coisas desse tipo. Isso é uma calúnia. E a difamação é quando há uma simples ofensa à honra da pessoa. Como eu disse no começo, não há uma resposta certa e objetiva para esse tipo de problema. Mas eu acho que o caminho seria esse que eu dei. O ponto de aporte do professor, o primeiro ponto de aporte do professor, sempre tem que ser o seu sindicato profissional e os movimentos sociais de educação. Um, que vai atuar no nível institucional, ou seja, garantir a defesa dos direitos do professor, da maneira que for. A grande maioria dos advogados que estão nos sindicatos hoje, sejam nos sindicatos do ensino privado ou da rede pública, são pessoas com conhecimento técnico na área do direito do trabalho. Mas, mesmo assim, o primeiro ponto de aporte desses professores. Porque se o advogado não vai garantir um meio de defesa adequado para o professor, que pelo menos ele, em conjunto com a diretoria do respectivo sindicato, vai ser capaz de achar uma solução. Seja buscando um advogado penal especialista no assunto, ou seja fazendo uma ponte com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para garantir para a defesa dos interesses do professor. Mas, repito que eu digo, bate muito nesse martelo. O primeiro ponto de aporte do professor tem que ser o sindicato. E, em segundo lugar, acredito que os movimentos sociais de educação, que eu acho que eles têm o papel social de poder cobrar o posicionamento das escolas, cobrar um posicionamento da sociedade e cobrar um posicionamento do poder público. Então, eu acho que se ele atua nessas duas vertentes, na institucional, a partir da busca do seu sindicato, e que ele vai poder depois, ou ele mesmo, depender seus interesses, ou garantir alguém que o faça, em segundo momento é a busca dos movimentos sociais de educação para uma defesa política mesmo do professor. Em tese, a lei comanda que a assistência judiciária sindical tem que ser gratuita e ela tem que ser oferecida a todos os membros da categoria, independente de associação ou não. Então, a primeira pessoa que o professor deve buscar deve ser o seu sindicato. Se o sindicato fizer uma avaliação de que ele não tem uma capacidade técnica para a defesa do professor no âmbito penal, ou ela deve dispor da contratação de um advogado penal a custeio do próprio sindicato, ou se o sindicato não puder fazer isso, que ele seja uma ponte de diálogo com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ela, teoricamente, é quem deve ser buscada para a defesa judicial gratuita. Então, esses são os dois órgãos que o professor deve buscar caso não tenha a possibilidade de arcar com um advogado particular. No estado de São Paulo, no âmbito particular, que é o que eu tenho mais conhecimento, porque atuo junto ao centro de Guarulhos, eu sei que a FEPESP, que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, ela já tem no seu site o telefone de contato tanto da própria federação como de cada uma das seccionais, por assim dizer. Então, assim, lá tem o telefone do CIPESP de São Paulo, do CIPESP de Guarulhos, do CIPESP de Osasco, do CIPESP do ABC. Para os professores da rede pública, também tem a PESP. No site da PESP, também você pode encontrar todos os meios de comunicação para poder entrar em contato com o jurídico da PESP. Essa é uma questão muito importante, porque no direito penal, a gente vai ver duas questões. Uma é, ou o professor se defendendo de eventuais ataques, ou seja, ele ter que se defender em eventuais ações em que ele esteja na qualidade de acusado, porque o que nós estamos observando é que muitas pessoas têm acionado a justiça ou as mesmas autoridades policiais para iniciar investigações contra professores. Então, ele vai ter, nessa, ele vai estar muito reativo, muito no âmbito da defesa. Se for da vontade dele, ele também pode iniciar uma espécie de ataque no âmbito penal, que é denunciar, ou os pais dos alunos que estão fazendo as denúncias, ou até mesmo a própria escola. Mas eu acho que ainda é muito limitador a gente falar só do âmbito penal. Eu acho que no âmbito cível e trabalhista, eu acho que a gente vai falar de duas questões muito importantes. Na questão trabalhista, é a gente compartilhar a responsabilidade desse conflito que a sociedade vive com o empregador. Seja ele uma empresa privada ou seja ele o próprio Estado. O empregador, ele tem responsabilidade sobre os atos dos seus empregados e dos seus prepostos. Portanto, ele deve compartilhar a responsabilidade desse conflito. Ele não pode simplesmente ficar à margem, permitir ou simplesmente proibir as gravações, ou então limitar a liberdade de ensinar do professor. Então, eu acho que quando você, no aspecto trabalhista, quando você traz o empregador para a discussão política e jurídica, eu acho que é uma maior partilha de responsabilidade desse conflito. Então, é fundamental que a gente também tenha iniciativas no campo trabalhista. O professor que sentia atacada a sua honra, a sua dignidade, deve procurar, sim, o seu sindicato para uma eventual reclamação trabalhista que verse uma indenização por danos morais, por sentir lesado na sua dignidade e honra. E na esfera civil, também pode, ainda que possa haver uma discussão, se por advir de uma relação de trabalho, seria competência exclusiva da justiça do trabalho, a justiça civil também pode ter um papel de mediar essa questão a partir de indenizações. Infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista que monetiza tudo, que dá valor a tudo. Então, as indenizações, elas são uma ferramenta, sim, para freio dessas violações de direito. Então, quer dizer, se a gente começar a ver um crescente número de indenizações por danos morais a professores que foram indevidamente gravados ou foram difamados em eventuais gravações, em sala de aula, eu acho que a gente pode começar a ver uma mudança desse quadro. E o outro lado fala assim, opa, espera aí, eu acho que eu não tenho esse poder todo. Eu acho que é um importante freio. Então, para além da esfera penal, é muito importante que o professor busque também essas outras esferas, as esferas trabalhistas e civil. E, novamente, repito no que eu tenho falado em todas as respostas, busque o seu sindicato como um primeiro contato de diálogo. Um profissional técnico, um advogado do sindicato, ele vai poder, diante da sua situação fática pessoal, poder te dizer quais são os caminhos que você pode tomar em todas essas esferas. E, novamente, eu acho que você pode tomar em todas as esferas.